Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária número 26. Hoje a gente vai falar sobre um tema no podcast anterior, que foi o 25. Eu falei sobre se você acredita nesses quatro itens, então você não é budista. Se você não ouviu, eu recomendo que você ouça. E hoje eu vou falar de um outro tema que é o que faz você ser budista. Algumas pessoas têm algumas dúvidas aí, e como o podcast anterior fez muito sucesso, muitas pessoas comentaram e curtiram, eu resolvi fazer esse aqui também, com um tema sobre o budismo também, com um aspecto mais básico, para a gente entender algumas coisas bem simples e iniciais. Então eu já gostaria de também falar com você, se você gostar desse podcast, ou se você já quiser deixar um like, se você quiser compartilhar também, deixar um comentário, vai ser muito bom para divulgar esse trabalho, tá bom? Então eu vou começar aqui. Muitos creem, erroneamente, que Buda é o deus do budismo. Mesmo pessoas em países normalmente identificados como budistas, como a Coreia, o Japão e o Butão, têm essa atitude teísta em relação a Buda e ao budismo. Esse é o motivo pelo qual, ao longo prazo deste livro, Os nomes Siddhartha e Buda são usados como sinônimos, para lembrar que Buda era apenas um homem, e que esse homem se tornou Buda. É compreensível que algumas pessoas possam pensar que os budistas sejam seguidores desse homem externo, chamado Buda. O próprio Buda, porém, salientou que não deveríamos venerar a pessoa, mas sim a sabedoria que ela ensina. Também existe a pressuposição de que a reencarnação e o karma constituem os elementos mais essenciais do credo budista. Há muitos outros equívocos grosseiros. Por exemplo, o budismo tibetano, por vezes, é designado lamaísmo. E, em alguns casos, o zen não é sequer considerado budismo. Algumas pessoas ligeiramente mais informadas, mas também equivocadas, podem fazer uso da palavra como vacuidade e nirvana, sem compreender o seu significado. Quando surge uma conversa como a que tive com o meu companheiro de viagem, uma pessoa que não seja budista pode perguntar casualmente. O que faz de alguém um budista? Essa é uma pergunta mais difícil de se responder. Se a pessoa tem um interesse genuíno, a resposta completa não serviria de assunto para uma conversa ligeira à mesa. E generalizações podem levar a mal entendidos. Suponhamos que você dê a resposta verdadeira, a resposta que aponta para a base fundamental dessa tradição de 2.500 anos. A pessoa é budista se aceitar as quatro verdades a seguir. Então, esse livro, ele se chama O que faz você ser budista? Um grande mestre tibetano que eu gosto, eu sigo, que é o de Zongus Arkinensin Rinpoche. Então, o primeiro item é assim. São quatro itens. O primeiro é, todas as coisas compostas são impermanentes. Então, tudo o que é composto, ou seja, tudo no universo é composto. Por quê? É formado por vários itens que são agregados, são juntados, e a gente dá um conceito para eles. Então, tudo que é juntado é impermanente. E por que a natureza de Buda, todos os seres humanos têm a natureza de Buda? E a natureza de Buda é permanente. Então, por que ela é permanente? Porque ela não é criada. Quando você pratica o Budismo, você não pratica o Budismo para atingir a iluminação. Porque o Buda diz que todos nós temos a natureza de Buda. Essa é a nossa verdadeira natureza. Então, se nós já temos, o que a gente vai fazer é tirar as camadas de maus hábitos que a gente veio plantando durante muitas vidas. E aí, quando a gente tira todas as camadas, o que sobra é a luz dentro da gente. É a iluminação. Nós simplesmente retornamos para a nossa natureza. Então, esse é o primeiro item. Todas as coisas compostas são impermanentes. O segundo item é todas as emoções são dor. Se você se apega a qualquer emoção, você vai sofrer, você vai sentir dor. Todas as coisas são desprovidas de existência intrínseca. Tudo o que existe não tem existência própria em si. Se você acha uma pessoa feia, o feio não está na pessoa. Está na tua visão. Você é que imputa. Você é que coloca esse valor na pessoa. Nada no universo existe de maneira independente e intrínseca. Não tem valor próprio. Nada tem valor próprio. Nós é que colocamos esse valor e nós nos esquecemos disso. O Nirvana está além dos conceitos. Então, esse podcast, na verdade, é até um podcast mais rápido. Porque ele fala as mesmas coisas do podcast anterior. Então, é isso que faz uma pessoa ser budista. São esses quatro itens. E o que não faz uma pessoa ser budista é o que foi falado no podcast anterior, que eu expliquei mais profundamente. Que é você não acreditar nesses quatro elementos. Isso não faz de você um budista. Aí, seguindo aqui mais um parágrafo. Essas quatro afirmações ditas pelo próprio Buda são conhecidas como os quatro selos. De modo geral, o selo significa uma marca que confirma a autenticidade. Por uma questão de simplicidade e fluência, vou aqui me referir a essas afirmações tanto como selos quanto como verdades. Sem as confundir com as quatro nobres verdades do budismo, que tratam unicamente do aspecto do sofrimento. Embora se acredite que os quatro selos abarquem a totalidade do budismo, a impressão que se tem é que as pessoas não querem ouvir falar sobre eles. Quando desacompanhados de mais explicações, eles servem apenas para arrefecer os ânimos. E, em muitos casos, não despertam maior interesse. A conversa se desvia do assunto e as coisas param por ali. Então, essa é a base. Essa é a base de qualquer escola budista. Se uma pessoa se considera um budista, ela precisa acreditar, ela precisa tomar como verdade esses quatro itens. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha clarificado algumas coisas para você. Até quando fala a questão do Buda, que o Buda não é um deus para os budistas. Ele é um exemplo de ser humano que ensinou um caminho, um caminho de retornar para a tua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda. Então, gratidão. Se você gostou, deixe um like aí. Se você tiver alguma dúvida em algum ponto, só deixe um comentário que eu respondo. E se você estiver ouvindo pelo iTunes Store, eu vou pedir para você deixar uma avaliação que também ajuda a divulgar o podcast. Gratidão. E até o próximo podcast de iluminação diária.